A grande pergunta é, o que você quer fazer, o que você pode fazer por essas pessoas? Pois quem sabe você é uma pessoa que tem opinião, que já, quem sabe até chorou por causa dessa situação, já reclamou, já botou o culpo em muitas pessoas, enfim. Mas só palavras, reclamações ou questionamentos não vão ajudar as pessoas que precisam. Neste momento, achar culpados não faz bem para ninguém. Neste momento que as pessoas precisam é do seu apoio. E você pode ajudar também, se você não está encontrando um posto para deixar a sua doação, e você quer fazer uma doação por Pix, então coloca na tela, por favor, produção. Você pode fazer a sua doação via Pix, social, arroba universal ponto org, social, arroba universal ponto org. Só preste muita atenção na hora que você estiver fazendo Pix, porque existem muitos golpistas, Deus que me perdoe o que eu vou falar, são pessoas sem escrúpulos, são pessoas sem respeito, sem amor ao próximo, sem amor ao ser humano, que estão tentando se aproveitar de um momento tão complicado, tão sensível como esse, para dar golpe nas pessoas. Então tem gente inventando aí situações para poder arrecadar valores, e são pessoas que não vão entrar em favor dos que precisam. Então tem gente tentando criar um Pix parecido com esse que você viu, pessoas que criaram um Pix parecido e estão divulgando como se fosse esse aí, mas muito cuidado, verifique, faça análise antes de fazer a transferência. Coloca de novo na tela, por favor. É esse aí. Então a pessoa vai e escreve social com dois L's, arroba universal. Ela tenta, ela cria, pessoas que estão criando o Pix, que são parecidos com essa informação que você está vendo, para tentar dar o golpe. Não caia. Plante o bem para você colher o bem. Você que planta o mal, desculpe, é melhor você mudar as sementes que você vem plantando, porque senão vai chegar o momento que você vai ter que colher tudo isso de ruim que você tem plantado. Tchau, tchau.